As vendas de carros na Europa deverão crescer este ano 2%, um sinal de retoma após seis anos de crise que marca a abertura do Salão Automóvel de Genebra. O evento acolheu esta terça-feira os jornalistas e a partir da quinta-feira abre as portas ao público. Este ano, com a retoma em curso na Europa, o grande confronto em Genebra é entre as marcas de luxo que, ao contrário das outras, não sentiram a crise. A Euronews falou com o presidente executivo da Lamborghini, Stefan Wilkenmann. A Lamborghini integra a Volkswagen, que detém também a Seat e a Skoda. Como é que o grupo vê a evolução do mercado automóvel? Em geral, o mercado automóvel mundial está a crescer. Cresceu mesmo em 2013. Foram vendidos 70 milhões de carros e o crescimento deve manter-se este ano. Pode ser inferior ao que prevíamos há alguns anos, mas haverá crescimento também em 2014. Para muitos europeus, o novo Lamborghini não passa de carro do sonho. O sucessor do Gallardo, chama-se Huracan, tem um motor de 610 cavalos e custa cerca de 200 mil euros. O que é que este carro representa para a Lamborghini e o que é que o diferencia dos outros modelos? Para nós, este carro representa o futuro. O Gallardo foi o modelo mais vendido na história da Lamborghini. Substituí-lo é uma missão importante. Está a ter sucesso. Já conseguimos mais de mil encomendas do Huracan. O cliente-tipo é um homem, um homem que subiu a pulso, empresário e que normalmente na Europa ronda os 40 anos. Do lado da Ferrari, a novidade é o California T com motor turbo de 8 cilindros. A marca italiana consegue manter o desempenho, abaixar o consumo em 15% e as emissões poluentes em cerca de 20. A Ferrari foi recentemente designada como a marca mais influente do mundo. Perguntamos à Lamborghini se tem capacidade para a superar no futuro. A Lamborghini não se compara com as outras marcas. Nos primeiros 40 anos, por exemplo, vendemos um total de 10 mil carros, mas na última década vendemos 20 mil. A Lamborghini fez algo excepcional e que nenhuma outra marca fez, na minha opinião. Concluída a fusão com a Chrysler, a Fiat chega à Genebra com novidades na gama da Alfa Romeo, mas também com o novo Maserati, o Alfieri. O grupo liderado por Sérgio Marchione aposta nas duas marcas para reanimar a produção automóvel italiana após seis anos de crise. O mercado italiano foi um dos mais atingidos, mas a Maserati conseguiu no ano passado triplicar os lucros.